Que Coisa Louca Até embaixo, desce, desce pra valer Me mostra como desce, eu quero ver Desce, com a mão na cabeça e vai descendo Desce, a outra na cintura e vai mexendo Esse teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro garfo, desce e balança Desce, com a mão na cabeça e vai descendo Desce, a outra na cintura e vai mexendo Esse teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro garfo, desce e balança Com esse jeito, nego, que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Canta, Brasil! Com esse jeito, nego, que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Me mostra, vai! Desce! Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, desce Com esse teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro capo, né, se balançar Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, desce Com esse teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro capo, né, se balançar, se joga! Arriba, muchacha! Me coisa louca, me tenta solta, nunca me coisa igual Tô linda envolvente com seu jeito sensual Ó meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tá me beijando, tá me deixando alucinado? Menina, eu me pego e lhe mostro meu gingado Até embaixo, vê se doce pra valer Me mostra como desce, eu quero ver, desce Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, desce Com esse teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro capo, né, se balançar, mamãe Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, desce Com esse teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro capo, né, se balançar, mamãe Com esse jeito nego que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, eu estou apaixonado Com esse jeito nego que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir, canta, Salvador Desce, com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, desce Se teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro capo, né, se balançar, desce A mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, mexe Esse teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro cafuné se balançar, desce A mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, mexe Esse teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro cafuné se balançar, mamãe A mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai mexendo, mexe Esse teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem pro cafuné se balançar, desce E se liga aí, galerinha do YouTube. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas, entre em dança.com.br. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição.